Vamos lá então, Lu, continuando com o signos, agora a gente vai falar com Librianos. Librianos, atenção, virei pra Libra. Notícia boa nos relacionamentos chegando, tá, para Librianos e Librianas. O que que deve ser levado em consideração com essa notícia boa, tá? A notícia boa pode ser, de repente, que o seu parceiro ou sua parceira, sei lá, tava desempregado e, de repente, conseguiu um emprego. O que é uma notícia incrível e maravilhosa na atual circunstância do país. Então isso também vai favorecer, e muito, a relação, né? Ah, eu tava, o seu parceiro ou sua parceira estavam com problemas de saúde. Recuperação também, que não seja uma recuperação tão rápida, que possa ser uma recuperação gradativa, mas assim, sendo, já é uma recuperação. Isso já é uma grande coisa, é maravilhoso. Isso também ajuda na melhora da relação. Mas a outra notícia que eles estão mostrando aqui, que é bem provável que haja, são notícias provindas da própria relação, ou seja, um aumento de carinho, uma melhora na conversa, naquela famosa DR, né? Porque o pessoal fala muito da DR, né? Então, menos DR, mais carinho, a coisa vai fluindo melhor, tá? E pra quem está solteiro, está solteiro, é a notícia de um novo relacionamento chegando aí pra você, Libriano e Libriana. Aproveita esse momento. Na saúde, pessoas que estão com problemas nos rins, observe um pouco mais, vá ao médico, tá? De repente está sentindo uma dor esquisita, vá ver se não é uma pedrinha no rinho, ou uma pedra na vesícula, ou coisa do gênero, tá bom? É bom você dar uma olhada, é sempre positivo ir ao médico. Nunca rejeitá-lo. Ah, vou fazer isso, vai fazer isso. Não, vai no médico, faz o seu diagnóstico. Se de repente não achar nada, aí a gente usa também a medicina alternativa, não tem problema fazer isso, tá bom? E pra dinheiro, estabilidade pra quem já está empregado, tá? Tranquilidade, paz. Não há muitas mudanças bruscas, continua, na tranquilidade. Pra quem não tem esse emprego, é que a coisa fica meio esquisita. A tendência é que tá meio parado, assim, sabe assim, que não vai, que a coisa não anda. Mas ela vai, você vai conquistar, sim, essa estabilidade, né? Vai chegar o momento de conquista, então muita calma nessa hora. Tá bom, ótima semana pra você do Signo de Libra. Transcrição e Legendas Pedro Negri